O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou nesta quarta-feira da cúpula dos BRICS realizada na Rússia por videoconferência. A viagem do petista foi cancelada por recomendação médica, depois que ele sofreu um acidente doméstico no sábado passado. Em seu discurso, Lula pediu negociações de paz para frear os conflitos na Ucrânia e no Oriente Médio. Evitar uma escalada e iniciar negociações de paz também é crucial no conflito entre a Ucrânia e a Rússia. No momento em que enfrentamos duas guerras com potencial de se tornarem globais, é fundamental resgatar nossa capacidade de trabalhar juntos em prol de objetivos comuns. A cúpula dos BRICS é a reunião diplomática mais importante na Rússia desde que o presidente Vladimir Putin ordenou a invasão da Ucrânia em fevereiro de 2022, o que desencadeou as sanções ocidentais e a condenação internacional. Quase 20 líderes mundiais, entre eles da China, Índia, Turquia e Irã, se reúnem na cidade de Kazan, no oeste da Rússia.